Passamos boa parte da nossa vida estudando de maneira passiva, ou seja, participando do ensino regular, que vai desde o primeiro ano do fundamental até a terceira série do ensino médio, certo? Aprendemos que isso é o que tem que ser feito e nesse processo tem sempre alguém responsável por nos dizer o que, como e quando vamos estudar. No conceito de Lifelong Learning, que significa aprendizado ao longo da vida, a ideia é que a educação seja contínua e se torne um hábito permanente. Então, encerrar os seus estudos após a graduação é uma prática que vai na contramão do Lifelong Learning. Na teoria, a educação formal é apenas uma parte da nossa formação. Aqui no Brasil, no Brasil, por exemplo, ela caminha a passos bem lentos, mas em outros países ela já é bastante popular. Uma pesquisa feita em 2016 nos Estados Unidos revelou que a grande maioria dos cidadãos daquele país já buscava conhecimento extra por motivos pessoais e relacionados ao trabalho. Para entender por que está crescendo essa vontade de se desenvolver cada vez mais, basta observar como o mercado de trabalho é altamente competitivo. Afinal, quanto mais habilidades uma pessoa tem, mais bem vista e requisitada ela se torna. E aí, já está reconhecendo o sentimento de Lifelong Learning em você? Veja só, a teoria tem quatro pilares. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Em resumo, tudo isso se trata de desenvolver autonomia para aprender coisas novas. Segundo o conceito, essa expansão do aprendizado não é responsabilidade das instituições de ensino não, viu? Mas sim da vontade do próprio indivíduo. Por isso, é importante que você descubra seu potencial indo além do conhecimento que já possui hoje. Afinal de contas, sempre é tempo de aprender algo novo e aperfeiçoar habilidades. E claro, não posso deixar de te convidar para acessar o nosso site claretiano.edu.br e conhecer os nossos cursos de pós-graduação e também extensão. Bom, eu fico por aqui. Até mais! E aí